Música Queridos amigos e irmãos, antes do Natal, depois de pedir humildemente perdão pelas falhas cometidas por pensamentos e palavras, atos e omissões, o Papa Francisco levou com suas reflexões os padres bispos que trabalham no Vaticano a fazer um verdadeiro e profundo exame de consciência, não só para eles que trabalham lá no Vaticano, mas um exame de consciência para toda a igreja e que serve também para nós aqui. Refletiu sobre a imagem da igreja como corpo místico de Jesus Cristo. É uma expressão que, como explicou o Papa Pio XII, deriva e quase brota daquilo que aparece com frequência exposto nas Sagradas Escrituras e nos Santos Padres. A este propósito, São Paulo deixou escrito, pois, como o corpo é um só e tem muitos membros e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. Neste sentido, o Conselho Vaticano II lembra-nos que, na edificação do corpo de Cristo, existe diversidade de membros e de funções. É o mesmo Espírito que distribui os seus vários dons, segundo a sua riqueza e as necessidades dos ministérios para a utilidade da igreja. Por isso, Cristo e a igreja são o Cristo total. E o Papa que disse, a igreja é una com Cristo, faz-nos bem pensar na cúria romana como um pequeno modelo da igreja. Isto é, como um corpo que procura, séria e diariamente, ser mais vivo, mais saudável, mais harmonioso e mais unido a si mesmo e com Cristo. Na realidade, a igreja é um corpo complexo, formado por numerosos elementos, que nem todos têm a mesma tarefa, mas estão coordenados em ordem a um funcionamento eficaz, edificante, disciplinado e exemplar, não obstante as diferenças culturais, linguísticas e nacionais dos seus membros. Entretanto, sendo a igreja um corpo dinâmico, não pode viver sem se alimentar e sem se tratar. Não pode viver sem manter uma relação vital, pessoal, autêntica e sólida com Cristo. Um membro da cúria, dizia o Papa, e aqui vale para a igreja, um membro da igreja que não se alimenta diariamente de Cristo, torna-se um mero funcionário, um ramo que pouco a pouco seca e morre e é lançado fora. A oração diária, a participação nascida nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na reconciliação, o contato diário com a palavra de Deus e a espiritualidade traduzida em caridade vivida, são um alimento vital para cada um de nós. Seja claro, disse o Papa, para todos nós que sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer. Em consequência, o relacionamento vivo com Deus alimenta e fortalece também a comunhão com os outros. Isto é, quanto mais estivermos intimamente unidos a Deus, tanto mais estaremos unidos entre nós, porque o Espírito de Deus une e o Espírito do maligno divide. A igreja é chamada a melhorar, a melhorar sempre, crescendo em comunhão, santidade e sabedoria para realizar plenamente a sua missão. No entanto, ela, como qualquer corpo, como todo corpo humano, está sujeita também às doenças, ao mau funcionamento, à enfermidade. E aqui, o Papa Francisco mencionou as doenças mais habituais na nossa vida de igreja. São doenças e tentações que enfraquecem o nosso serviço ao Senhor. E o Papa Francisco apresentou um catálogo das doenças que certamente nos ajuda a rever nossas atitudes e nos estimula para a nossa conversão pessoal e pastoral. O Papa elencou 15 doenças. Antes de tudo, a primeira, a doença de sentir-se imortal, imune, ou mesmo indispensável, desculpando os controles habitualmente necessários. uma comunidade que não se autocritica, não se atualiza, nem procura melhorar em um corpo enfermo. Uma normal visita ao cemitério, dizia o Papa, pode nos ajudar a ver os nomes de tantas pessoas, algumas das quais talvez pensassem que eram imortais, imunes e indispensáveis. É a doença do rico e insensato do Evangelho, que pensava viver eternamente. E também daqueles que se transformam em patrões, sentindo-se superiores a todos e não ao serviço de todos. tal doença deriva muitas vezes da patologia do poder, do complexo dos eleitos, do narcisismo que se apaixona pela própria imagem e não vê a imagem de Deus gravada no rosto dos outros, especialmente dos mais frágeis e necessitados. O antídoto para esta epidemia é a graça de nos sentirmos pecadores e dizer com todo o coração somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A segunda doença citada pelo Papa é a doença da atividade excessiva, que o Papa até chamou com um termo o martismo, lembrando a Marta do Evangelho. A doença daqueles que mergulham no trabalho, negligenciando inevitavelmente a melhor parte, sentar-se aos pés de Jesus, como Maria, a irmã de Marta. Por isso, Jesus convidou os seus discípulos a descansar um pouco, porque descuidar o descanso necessário leva ao estresse e agitação. o tempo do repouso para quem levou a cabo a sua missão é necessário, obrigatório e deve ser vivido seriamente. Passar algum tempo com os familiares, respeitar as férias como momentos de recarga espiritual e física, é preciso aprender o que ensina o livro do Eclesiastes. Para tudo, há um momento e um tempo para cada coisa. A terceira doença lembrada pelo Papa, há também a doença do endurecimento mental espiritual, ou seja, daqueles que possuem um coração de pedra e uma serviz dura, daqueles que à medida que vão caminhando perdem a serenidade interior, a vivacidade e a ousadia e escondem-se sob os papéis, tornando-se máquinas de práticas e não homens de Deus. É perigoso perder a sensibilidade humana necessária para nos fazer chorar com os que choram e alegrar-nos com os que estão alegres. é a doença daqueles que perdem os sentimentos de Jesus. Porque o seu coração, com o passar do tempo, se endurece tornando-se incapaz de amar incondicionalmente o Pai e o próximo. De fato, ser cristão, diz o Papa, significa ter os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. sentimentos de humildade e doação, desprendimento e generosidade. Que nós possamos trabalhar sobre nós mesmos, cuidando que estas doenças não nos atinjam. E se nos sentimos atingidos, tenhamos a coragem de procurar o remédio necessário. que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.